Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demostras. Já lembrando pessoal, se inscreve no canal aí, certo? Ativa o sininho pra toda vez que eu postar algum vídeo novo pra você receber uma notificação. Também me segue no Instagram. Segue no meu Instagram. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou fazer o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu tô trazendo aqui pra vocês que é o real significado das faixas do Jiu-Jitsu. Nesse primeiro vídeo eu vou falar o que significa a faixa branca no Jiu-Jitsu. Então é isso aí galera, conferir a sequência. Pessoal, a faixa branca no Jiu-Jitsu, ela tem um simbolismo tipo de inocência. Que é tipo o branco, simboliza o nascimento. Então aquele indivíduo, aquele aluno, ele tá começando agora no Jiu-Jitsu. Por isso que essa faixa branca, que é tipo, como eu falei, significa o nascimento, o começo. Toda faixa branca, tipo, carrega um pouco de inocência e pureza também. Porque é tipo, tá começando agora, não sabe quase nada da arte comercial do Jiu-Jitsu. A faixa branca que tá iniciando agora tem que manter a mente limpa, tipo, aberta. Porque tipo, ele tá absorvendo muitas coisas. Então, ele tá começando do zero, né? Na arte suave. Então ele tem que ter uma mente muito aberta pra poder entender as posições. Tem que, tipo, muitas pessoas veem o Jiu-Jitsu. No Jiu-Jitsu não é só as pessoas se agarrando. Tem muito mais do que isso. O povo que vê isso tem a cabeça muito pequena. Então, ali, tipo, tem uma hierarquia, tem respeito, tem disciplina. Você vai ter mais autoconfiança. Tipo, vai, se quer perder peso, vai perder peso. Então o Jiu-Jitsu, pra quem tá iniciando na faixa branca, como eu falei, simboliza o nascimento. Você tá começando na arte suave, tá num momento de aprendizado. Todo treino que você tá aí na arte suave, é, todo treino de Jiu-Jitsu, pra iniciar de faixa branca, é uma coisa nova. Por quê? Porque ele nunca viu. É uma novidade. Então ele tem que ter muito cuidado quando estiver iniciando. Como eu falei, ele tá começando do zero. Então tudo que vir pra ele é lucro. Só que ele tem que filtrar essas coisas, tipo, que é bom pra ele. Também, isso que é o professor, o mestre, que tá puxando o treino, né? Tem que passar as coisas certas pra faixa branca. Não ficar, tipo, passando posição muito elaborada, posição, tipo, complicada pra faixa branca. Faixa branca tem que aprender o básico, o quadril, o rolamento, a armlock. Porque é o que tá precisando pra ele no começo. Assim, pessoal, porque também a faixa branca tá ganhando conhecimento, entendeu? Então, essa faixa é a faixa do conhecimento. Você vai aprender realmente o que é Jiu-Jitsu, é o que você vai aprender no treino, como você vai, tipo... Você tá aprendendo tudo que vir pra você é lucro. Você tem que tentar absorver tudo que é bom pra você e ir absorvendo. Aí, evoluindo. Essa é a faixa da evolução. As pessoas têm esse negócio. As pessoas, ah, faixa branca não é gente, não sei o que... Isso é lezeira. Muitas pessoas falam brincando. Quem realmente acha que faixa branca só serve pra sair de pancada pros outros, tá muito errado. Faixa branca é uma das faixas mais importantes do Jiu-Jitsu. Porque, tipo, é o pontapé inicial. Você tá começando do zero ali. Então, é onde você vai ter a sua essência, a sua raiz. Então, é uma faixa importante. Também uma coisa muito importante é a faixa branca manter a mente limpa. Igual eu falei. Tem que manter a mente limpa, receber novos conhecimentos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí. Trouxe esse é o primeiro episódio. Vou fazer todas as faixas, beleza? Mas eu tô fazendo em ordem. Faixa branca, azul, roxa, marrom e assim por diante. Essa é a faixa branca. Então, eu acho que esse vídeo tá saindo terça-feira, se não me engano. Então, na quinta e feira já vai ter o da faixa azul. E assim, você vai acompanhando aqui no canal, beleza? Se inscreve no canal aí. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo da série aí, beleza? Assim que eu postar, você já vai receber a notificação. Também, compartilha esse vídeo com um amigo e me segue no Instagram. Esse é o meu Instagram, beleza? Então, tamo junto, galera. Oss!